Isso daqui é a sensação de uma criança que tá presa no colo da mãe. A criança tá dando tanto trabalho, é tanto trabalho, que chega uma hora que a mãe prende e a criança fica com o olho regalado, olha aqui. A criança com o olho regalado tentando sair, não consegue. Desesperada, com o olho regalado. Socorro! E a mãe com um bração desse, tampado na criança. E a criança pedindo socorro. Olha só a sensação da criança. Tá gritando, olhando pra avó, falando assim, avó, me tira daqui, socorro. Misericórdia. Olha a sensação da criança agora. Tchau. 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 Tchau.